E a barreira enfrentei no asfalto Hoje eu sei quem é parceiro e quem tá do lado Até parente quer sangue e jogava indireta Esse moleque é favelado, vai crescer e dá trabalho e a polícia leva Dezoito anos de idade, já rolotei a cidade Conheci uns atrasalados e uns parceiros da hora Mas tem a fiel de verdade, sem dinheiro ou sem a nave Não precisava andar com a roupa da moda Ela me aceitou de verdade, só pela simplicidade Com humildade, olha onde que nós mora agora É tapa na cara dos fraudes, se aproxima não covarde Que eu venci e quero só meu povo na melhora Aqualand no meu pulso, o cordão é ouro puro Do pescoço pra baixo ela corte que nós tem que usar BM, banco de couro, lupa 24k Já passamos por um susto e caí lá no escuro Mas meu joelho dobrava e tinha Deus pra me ajudar Parceiro porra nenhum, a minha mãe que tava lá Aqualand no meu pulso, o cordão é ouro puro Do pescoço pra baixo ela corte que nós tem que usar BM, banco de couro, lupa 24k Já passamos por um susto e caí lá no escuro Mas meu joelho dobrava e tinha Deus pra me ajudar Parceiro porra nenhum, a minha mãe que tava lá E a barreira enfrentei no asfalto Hoje eu sei quem é parceiro e quem tá do lado Até parente quer sangue e jogava indireta Esse moleque é favelado Vai crescer e dá trabalho e a polícia leva 18 anos de idade, já roletei a cidade Conheci uns atrasalado e uns parceiro da hora Mas tem a fiel de verdade, sem dinheiro ou sem aná Não precisava andar com a roupa da moda Ela me aceitou de verdade só pela simplicidade Com humildade, olha onde que nós mora agora É tapa na cara dos fraudes, se aproxima não covarde Que eu venci e quero só meu povo na melhora Aqualand no meu pulso, o cordão é ouro puro Do pescoço pra baixo ela corte que nós tem que usar BM, banco de couro, lupa 24k Já passamos por um susto, e caí lá no escuro Mas meu joelho dobrava e tinha Deus pra me ajudar Parceiro porra nenhum, a minha mãe que tava lá Aqualand no meu pulso, o cordão é ouro puro Do pescoço pra baixo ela corte que nós tem que usar BM, banco de couro, lupa 24k Já passamos por um susto, e caí lá no escuro Mas meu joelho dobrava e tinha Deus pra me ajudar Parceiro porra nenhum, a minha mãe que tava lá E aí 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 E aí